Uma ilha mediterrânea da Tunísia é o ponto de encontro de uma peregrinação judaica que começou nesta quarta-feira, com destino à mais antiga sinagoga da África. Cerca de 500 judeus europeus e mil tunisianos de origem judaica se reuniram para visitar o tempo de Al-Hiriba, que tem 2.500 anos. Os tunisianos são muito simpáticos conosco, nos respeitam. Eu não esperava tanto respeito, estou realmente surpresa de uma forma positiva. A peregrinação conta com um forte esquema de segurança, depois de ter sido cancelada no ano passado por causa da revolução que derrubou o governo de mais de 20 anos. A Tunísia tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo árabe. A sinagoga teria sido construída por judeus em fuga após a destruição do Templo de Salomão. A Tunísia tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo árabe. A Tunísia tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo árabe. A Tunísia tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo árabe. A Tunísia tem uma das maiores comunidades judaicas do mundo árabe.